A primeira festa do bagulho foi sobre o patrimônio africano, mano. Se você não consegue ver isso como um grande passo pra essa igualdade que você tava tentando buscar de uma forma ridícula aqui... Sacou? E aí você pega, mano, tudo que você veio construindo esse tempo todo e você jogou no lixo. Eu não sei o que as pessoas lá fora tão pensando. Eu não posso dizer. Eu não sou o juiz. Eu não sou. Eu sou uma das pessoas aqui dentro que não concorda com as suas atitudes. Mais do que não concordo, eu abomino as atitudes que você teve aqui ontem. O que o povo lá fora tá vendo, que eles veem em 360, eu não... A primeira festa do bagulho foi sobre o patrimônio africano. Não sei o que você tá passando. Eu não sei, eu não sei dizer. Eu não sei o que que é. Eu só quero realmente, mano, falar pra você. Eu vou orar muito por você. Eu vou orar muito. Porque você é novo. Na minha vista, na minha vista, eu não vi você cometer nenhum crime aqui. Eu não sei o que acontece, o que as pessoas podem julgar, não sei. Só tô falando. Eu não posso dizer. Eu não vi. Eu não posso falar que você é um criminoso. Você cometeu erros. Na minha vista, você cometeu erros graves. Você cometeu erros graves. Mas erros, qual que é a meta? Melhorar. Crescer. Melhorar. Eu já cometi meus erros, mano. Eu cometo meus erros. Hoje, nada tão grave assim. Não sei o que você tá passando. Eu não sei.